Então é RRQ contra DMX Bora que bora meus queridos Diretamente da terra do amanhecer e não de Federal District O joguinho na tela RRQ Akira Dreamax já dois pontos pra eles Muito tranquilo esse jogo ainda assim Ok, terceiro aí que pode acontecer Vamos ver se vai ser rápido né Porque foram literalmente dois jogos muito rápidos né Rory Demais, demais, realmente O primeiro foi bem parelho, o segundo aí Aí não teve o que fazer né, foi revoada Neles, e o Vaguinho Flechou já hein, tá em choque Olha o jump Fechou, quem fechou, quem fechou? Foi RRQ, não teve como O Vaguinho vai ter que sim Voltar, sem a pressão do Vaguinho Eles podem sim fazer o Warbeer, se não me engano O urso de batalha Acho que era Warbeer a última vez que eu tinha lido sobre Warbeer? Era Urso Selvagem Então tudo bem, pode ser esse aí também O Urso Selvagem acaba caindo de qualquer forma Por quê? Porque simplesmente o King Chama ele de Toninho cara Já tá aí faz muito tempo com a gente Toninho, Toninho Iradíssimo Toninho Toninho, chamar ele de Toninho Vamos chamar ele de Toninho Então vamos ver Toninho, ele mesmo acabou caindo então Por conta da pressão que o King exerce E você vê né, cara de pau total Entrou na jungle, roubou e saiu fora Você viu? É meu querido É, que bobiou Levou, não tem como Foi na feira Perdeu a cadeira A gente vê agora o Tekashi ali Nossa, que piada Levou meia idade nessa piada A gente vê agora o Tekashi fazendo aquele farm Vai fazer um paquito ali Side E agora a gente vê o Kingzão aí Sai de baixo Quase que o King ainda consegue esse crab É interessante ainda assim esse crab Por quê? Porque ele dá aqueles golds por segundo É interessante Consegue aí pelo menos fechar a itemização mais rápido E quando um item mais cedo você conseguir Pra esse objetivo aí Que é essa turtle, meu querido Melhor ainda pra esse momento de jogo Vamos ver o que mais pode acontecer A gente vê que No caso o Xavier estava lá Na rota superior Ok, ele estava junto a XP Tentando aí alcançar um objetivo Mas vamos lá, hein Vamos lá que pode ser a primeira luta decisiva Para que a equipe da R&Q Ou da Dream Max Vamos ver quem vai virar Nada acontece Parece um jogo bem quietinho Bem de boinha, Henricão Estão bem passivos aí A Dream Max Tentando aproveitar o erro da R&Q Mas a R&Q se ela não errar Eles vão criar um global Verdade, verdade Muito bem lembrado Ainda assim Lembrando, né Que o Brock ainda acabou pegando Seu level 4 primeiro Ou seja Uma vantagem de ultimate Uma vantagem de uma skill Muito poderosa Enquanto o Vagin Ainda estava no level 3 Ainda continua na realidade Cris? Exato Não, eu só queria pegar e falar O King vai morrer Mas é só isso mesmo Pronto Pode seguir em frente Obrigado O King vai morrer Eu vim do futuro pra falar O King vai morrer Foram basicamente a mesma lane O Gusto também Opa, opa, opa Opa, opa Gusta lá, gosta Vamos ver o que pode acontecer Passa ainda Ultimate de Xavier Mas não deu certo O Akashi O Akashi quase vai de base Quase Quase, quase Quase Mas o Luiz tá abusado, hein Que isso, Luiz? Demais Olha lá Que isso, Luiz? 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 Ih, ih Ué, ué Qual foi? Ué Qual foi? Qual foi, mano? Qual foi? Ih, qual é, mano? Ih Ih Tá trolando? Bora É isso Qual é, mano? Luiz É base? Mano Lu Réveillon, como é que é? Ih Isso É isso, revoada, né? Revoada, revoada Que isso? Do nada assim, pô, Luiz Ele voltou da revoada, né? Doidão Ele foi, voltou, apareceu Tá, tá Sei lá, pô Subiu a cabeça as duas vitórias Que isso, pô? Em minha defesa, eu vou dizer uma coisa Eu não vou tentar defender mais jogadas Sua, Luiz A última vez que eu tentei defender Você disse que você derrubou mesmo É, eu ia falar Agora Eu ia falar Ah, deve ter uma atualização agora Que o Grock derruba a torre numa cabeçada só, né? Ah, que isso Não Não, ele quis beitar a torre Pra ver se ela caia de susto É Não, não, não foi isso Não, não foi isso Certeza que foi isso, cara Não tem como Impossível, mas tá bom Tá bom Dentro na cabeça dele fez sentido Vamos lá O Jumpstyle agora vai rotacionando aí Já pra garantir o seu buffzão Da sorte A gente vê o Kingzão também ali Já aguardando Tem Turtle disponível E daqui a pouquinho vai ter treta Porque o Vaguinho já vem rotacionando também Mas o Kingzão é mais esperto Ah, e o que aconteceu? O que aconteceu? Acabou sendo completamente burstada A RRQ consegue sim Um pick-off Mais uma vez E uma vantagem Mais uma tartaruguinha É, meus queridos Será que vai vir duas tartarugas aí De graça pra RRQ? Nossa, você vê Aí Donatella e Michelangelo já aí com a RRQ Só falta o Rafael E o Leonardo O Leonardo, isso O Leonardo tá cantando Acho que ele não pode vir Ah, tá Então ele vai ser o último Esperar ele acabar Vamos ver se ele termina o show Primeiro antes de vir Mas ainda assim Uma vantagem De duas tartarugas pra RRQ Porém A Dream Max vem com dois abates Isso é bem forte Vamos ver agora Se vai ter um foco Indo em cima desse Gusto Talvez tenha um dive, hein? Pode ser, hein? Tem probabilidade Fecharam ali pro Golden Crab Pra favorecer aí O King E agora a gente acompanha o Jump Aí tentando pegar a rotação do King Mas não tem como, né? Uma Karina Tank Dificilmente o Raya vai conseguir Fazer um grande estrago Ali pra cima dela, né? Na real ali Só o Xavier, né? Porque a One One Ainda se ela conseguisse A One One talvez, né? Ai, ai, ai Mas acabou Indo uma ultimate Muito precoce Devia ter esperado Mas olha só o Luiz Acaba sendo pego É isso que acontece Eliminado na série O que que tá acontecendo? Que sequência é essa? Um jogo muito diferente Da Dream Max, hein? Com certeza 3x1 nos abates Até então Kingzão aí agora Tentando rotacionar Ele que já sofreu um abate Jogando muito o Akash, né? Com esse Cloud Já tem dois abates Em suas mãos 16k a 16,1 Então É aí que a Kira Tá rotacionando Tá conseguindo, né? Tem Turtles Tem objetivos Então Acaba meio que empatado, né? Mesmo com duas abates a mais Da Dream Max Fica meio que igual o Farm Porque a Reiki Garantiu duas Turtles Então eles tiram aí Esse peso Essa vantagem que eles tinham E acabam dando pra Dream Max Mas olha lá Opa, que isso Acabou sendo parado no meio do caminho Muito dano Ainda assim o Akash Pra poder finalizar O Gustavo Passar com pouquíssima vida Mas ele acaba sendo Completamente focado E eliminado em sequência Mas olha o Prime Será que é o momento dele? Vem a luz do amanhecer Que ela sobra bastante dano Olha aí Que ela pode poder se reposicionar Mas de novo Ah, para, Luiz Você tá trolando, irmão Toda hora nesse dive? Ah, não, cara Vocês que não conseguem entender A mente dele Eu consigo Mas eu não vou pegar E falar dessa vez Porque a outra vez Eu entendi E o Luiz não tinha entendido E eu passei vergonha Olha lá Que isso Com o caixão do lado Nem pra morrer dentro, né? Caixão fechado, mano Esquecendo o corpo Esse cara é prevenido, né? Ele sabe como morrer Ele já leva o caixão É por isso que ele tá se matando Ah, tá aí explicado Tá explicado A skin do Coveiro Tá dando ruim Ele tá acabando A própria cobra Com certeza, com certeza Xavier ainda tenta um ultimate Passa retíssima Não limpa a wave Mas ainda assim Vantagem de uma torre Para a equipe da Dream Max Enquanto são duas torres Pelo time da RRQ Akira Mas o abate se mantém 4x3 Pro time da Dream Max Mais uma tartaruga Vamos ver pra quem vai ficar Luiz tá por perto também Dá uma isolada Gasta ultimate Um atordoamento Black aparece Consegue isolar os jogadores De um lado sim Do outro não Duas ultimates gastas Vem a aparição do Hayabusa ainda Olha Vai cortando Fateando Volta na sombra Será que vai ter o Kassar Mas a RRQ Akira consegue o objetivo E não foi dessa vez ainda Dream Max vai participar Só nos abates É isso 4x3 nos abates 21k de vantagem Tem a RQ nesse momento É meus queridos Domínio de gelo na mão do Tekashi Agora nesse momento Um corta cura de dano De dano De perdão De tanque né A gente acompanha agora o Akashi Farmando Não para né Garante ali o Beetle Tá lá Já tá com caçadora Golden Staff E a bota de resistência física Tem 3 abates em sua mão O Claudio tá brabíssimo Nesse momento E olha lá Entrada do Vaguinho Opa, opa, opa Luiz acabou sendo eliminado O padrão, o padrão Acontece mais a velta A volta em cima do Vaguinho Que simplesmente o que acontece Um Double Kill Lindo, maravilhoso Vai buscar Vai buscar Ele Gustala Gustala Você é um monstro Meu querido Essa One One Fazendo história Três vezes seguida Será que vamos ter Três vitórias Rolizeira É meus queridos Tá promissor O Gustar não perdoa A gente acompanha no replay Olha que teamfight Muito bem utilizada Ali pelo Pelo Xavier Depois acabou a One One Pegou ali Estacou a Bestatang Veio pegando um por um Dupla eliminação E aí Só foi lá E correu com o braço Garantindo a tripla E eliminação Pra cima dos jogadores Da DreamX Mas não para Não para Não para O Luiz Que isso É um foguete E foguete não tem ré Ele só sabe pra frente É uma carga demolidora Até mesmo Ele se autodestrói Algumas vezes Mas a situação é complicada É Que aqui dá mais uma vez Vem com essa pressão Consegue levar a T1 Ai papai Que jogo estamos tendo aqui Opa 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 Ele foi lá Se mandou Fugiu Não era assim que falava Lá Prefiro morrer Do que perder a vida Não Ele preferiu Não perder a vida mesmo Ele deixou só a sombra Pra ali Se mandou Mas olha A questão pra mim principal Até a FDW Max Foi esparça Mas bota esparça disso Naquele replay Que o Rollizer ali detalhou A gente vê literalmente Tinha um jogador da DMX Em cada canto Não é à toa que a 1 Pegou dois sozinho Cara Então Olha o Akashi O dano O que adianta Ele tá Nossa Ele tava 3-0 Ele tá 3-2 já Nussa 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 Meus amigos Mas 4-0 Está ele Eu achei que você ia mandar um Musca-musca Eu também Musca-musca Vamos com calma Vamos com calma Nussa Que isso Churis pra comer no serviço Tá lá Que que Rulado O Caster Brasileiro fica Mas quem não fica rulado Dessa vez é o Black Que com uma ultimate mate Consegue cleanar essa wave Muito bom Muito bom O Lorde no top Exatamente Como você previu Meu queridíssimo É a voz da minha cabeça Ainda assim o King Tem essa participação O Jump Strike Consegue uma ótima clear wave Mas ainda assim A wave vem se aproximando Eles podem fazer a limpeza Dessa T2 ainda Não é o Lorde do T Mas é o Lorde que ainda Consegue incomodar Mais uma vez a chegada Do Gusto Lagusta Parece que estamos tendo Uma visão do futuro Será? Será que a R&Q vai ganhar? Mais uma vez Um jogo cedo talvez Ainda assim Limpeza de waves A T2 acaba caindo Uma linha inteira A T1 A T2 caem Todas as lanes Só resta a T3 Será que vai ser Logo de cara? Será que sim? Será que não? Ou vão esperar O próximo Lorde? É complicado demais 10x5 nos abates A Dreamax Tem a probabilidade De descer para a Lauer Lembrando Ela não vai ser eliminada Ela vai descer Para a Lauer Então ainda tem esperanças Tanto como a R&Q Ainda também a Dreamax Se ela quiser colocar aí Um 3x2 Mas acho bem difícil Com essas rotas puxadas Já para a DMX Perdão Para a R&Q 37k de farm Contra 29k Na verdade 7k de vantagem R&Q Mostrando Que está dando Aulas Não está tendo como Olha a diferença São 6 torres a 1 Nesse momento A Dreamax Só conseguiu levar Uma torre Imortal na mão Do King Agora Vai ficar mais difícil Se essa Karina Já não morria Agora ela morre Mas ela ressuscita ainda Para prejudicar Os jogadores da Dreamax Então lá Não para de farmar O King Não para Ele precisa esperar Esse tempo Pelo menos Do próximo Lorde aparecer A gente vê o Luiz No caso Incomodando ainda mais E tudo bem É o Vaguinho É o Luiz Ele joga bem Mas nossa Ele sobreviveu Será? Será? Ai Dois jogadores O que foi? Isso Um Triple Kill Belíssimo Um Wombo Combo Oh my God Chris Chang Mais um jogo Mais uma vitória Eles finalizarão o jogo Sim Não tem o que fazer Não tem o que complementar A RR Que é aqui Vai para a final Da MPL Finalistas Finalistas